Fala galera! Hoje eu vou passar pra vocês a música Anestesiada. Fazer o solo da introdução, a primeira parte. Solo do meio, tudo no tempo normal, depois faço lentamente com a tabulatura. Depois passo os acordes e mostro como fica a música. Vamos lá? A introdução é essa aqui. Sol do meio, fica assim. Lentamente, a introdução fica assim. Faz uma pestana aqui. Fez ligado. De novo. Direto. Próxima parte. Mudei os dedos aqui, caí esse dedo aqui e abafa essa corda de baixo. Aqui vai sair o som. Embaixo também. E a do meio não. Aí eu vou fazer três vezes. E arrasando. E arrasando. E arrasando. De novo. Direto. Próxima parte. De novo. Direto. Aí começa aqui. Tem uma passagem aqui. Faz o sol menor. Tem outra passagem. Vai pro lá sucedendo. Cai aqui no lá com sétimo. Aí vai fazer, ó. E bate mais duas vezes aqui no lá. Olha só. Começou a música no ré menor. E faz de novo. É o mesmo final da introdução. Sol do meio. Vamos lá. Começa aqui, ó. De novo, ó. Aí vem, ó. De novo, ó. De novo, ó. De novo, ó. Um pouquinho mais rápido, ó. De novo. De novo. Final. De novo. Na guitarra, ele ainda vai pras casas da frente aqui, que no violão não tem, tá? Então assim já fica legal. Pra tocar a música, os acordes é o... Dê menor. Dê menor. Sol menor. Sol menor. Lá sustenido. Pode fazer aqui ou aqui. Lá com sétimo. Aqui ou aqui. E tem o dó. Pode ser aqui ou aqui. A música fica assim, ó. E tem o dó. E tem o dó. E tem o dó. E tem o dó. nas caminhadas na luta dos navios com poucas mãos fechadas com grandes mãos lindas se somente contigo para a sessão e a tomada entre o dia que a gente quer e os seus desejos mais a mão com o que deve subir com o que a gente quer olhar no ar se somente com o que deve ser apresenta um pragedão com o que deve ser as imensas conforme o cuidado com o que deve ser um pragedão em colher se somente com o que deve ser apresenta com o que deve ser e os seus desejos apresenta Amém.